Música Fala aí pessoal, tranquilo? Vamos dar um rolê aqui em Orlando Fala aqui Música Música O carro da polícia aqui na frente passou agora aqui Olha que legal aqui, é um bairro chamado Metroeste Não sei se vai dar pra ver Tem um chafariz ali imenso Vou pegar o celular aqui pra filmar Tem um lago ali, é um chafariz Olha a rádio, uma música atrás da outra Só musicão galera, só musicão Só saber que você não corre o risco de ouvir funk Nossa Música Aí pra quem gosta de boa música galera Música 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 Coldplay galera Música Tchau. Galera, tirei um pouquinho aqui a filmagem aqui do meu rosto, né, vou filmar um pouquinho agora aqui o trajeto, né, esse tour aqui por Miami, por Orlando, Miami na cabeça. Nós vamos cruzar a International Drive, eu vou fazer em breve um vídeo só com um passeio do início até o final da International Drive, mostrando os hotéis, mostrando os pontos, assim, mais importantes da International Drive. A International Drive, eu falo muito nela que ela é artéria daqui de Orlando, né, então eu tô numa via paralela a ela, chamada Kirkman, eu vou cruzar agora a International Drive e vou continuar meu caminho, né, eu estou em Metro Oeste. Então, ó, nesse exato momento aqui, nesses sinais, eu estou cortando a International Drive. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vai dar pra vocês verem do lado esquerdo aqui a Universal, né, tem uma nova atração agora lá, um novo parque que abriu, chamado Vulcano. Vulcano. Agora a Universal tem, possui três parques, né, o Resort, o Adventure e o Vulcano, que é o parque aquático dela. Na realidade, esse viaduto aqui, não vai dar pra ver, porque ele ficou bem do outro lado, o Vulcano. Esse viaduto aqui nós estamos passando por cima de uma avenida, aqui, uma pista, né, uma interestadual. Aqui do outro lado, aqui, vocês podem ver do lado esquerdo, ali, o estacionamento já da Universal. Tem uma placa agora ali de trânsito, ó, Universal Studios Left Lines, mantém a esquerda. Aí, essa placa aí, ó, que estamos passando agora, então, quem vai para a Universal, mantém ali do lado esquerdo. E essa parte aqui, que vocês estão vendo aí, acabou de passar esse carro aí, isso aqui é tudo complexo da Universal Studios. É, é, complexo todinho aqui da Universal, parque, né. Como eu havia dito, o Chubiscau não vai parar ali, ó, a plaquinha da Universal, ó. Tá vendo a plaquinha da Universal? Entraram para os parques da Universal, Universal Orlando. Programa, rádiozinha. Programa, rádiozinha. Programa, rádiozinha. Programa, rádiozinha. Tchau. 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 Galera, tá acabando aí a filmagem aí, o passeiozinho aí, né? Ouvindo música comigo, tô aqui próximo ao condomínio. Teve uma batida de carro aqui, nós vamos passar bem em frente. É, eu não sei como aconteceu essa batida, tem um carro numa pista, o outro tá lá na outra, abriu aqui o meu sinal. Tem dois carros de polícia aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não sei como é que pode acontecer isso, já que estão em pistas opostas. Viram a batida? E tem outro carro lá do outro lado. É, muito estranho. Acidente não tem como explicar, né? Principalmente acontece, por isso o nome é acidente. Galera, valeu aí pelo passeio. Valeu aí pelo vídeo, desculpa meus carostes aí. É, mas é assim, é muito bom andar de carro aqui. Foi feito realmente pra você andar de carro, né? Chegando, condomíniozinho, Metro Oeste. Fica aí, gente. Até o próximo vídeo. Tô gostando dessa ideia de fazer vídeos. Muito bom.